A nossa vida tem sido um horror E o culpado é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo um caminho errado Ora deixe de tolice Trate com ternura e com meiguice Esse seu benzinho Pra lhe agradar, tudo já fiz Só pra lhe ver muito feliz Já estou arrependida E até hoje ainda não fui compreendida Sei que você gosta de mim Não sei porquê me trata assim Deixe o gênio mal de lado Do contrário, entre nós, tudo acabado A nossa vida tem sido um horror E o culpado é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo um caminho errado Ora deixe de tolice Trate com ternura e com meiguice Esse seu benzinho Onde tem eu que te iria para tomar cuidado E aí 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 Pra lhe agradar, tudo já fiz Só pra lhe ver muito feliz Já estou arrependida E até hoje ainda não fui compreendida Sei que você gosta de mim Não sei porquê me trata assim Deixo o gênio mal de lado Do contrário, entre nós, tudo acabado A nossa vida tem sido um horror e o culpado É só você que não me tem amor Se eu chego tarde, você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo um caminho errado Ora deixe de tolice e trate com ternura e com meguiz Esse seu bemzinho Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!